E nós pretendemos, toda quinta-feira, às 18h30, fazer uma live. Um dos assuntos mais importantes da semana, nós trataríamos, bem como colheríamos. As maiores dúvidas que vocês deixam nos comentários, que a gente possa, semana que vem, tratar desse assunto e, assim sendo, dar uma resposta à demanda de todos vocês e buscar soluções. E, finalmente, gostaríamos muito que vocês apresentassem propostas, ideias do que nós poderíamos fazer para atender a população e também, obviamente, deixar a vida de vocês mais fácil. Sabemos que há muita coisa errada. Nós devemos, o Reino Baldo, apesar do João Augusto Helena, no primeiro momento nem tanto fazer. É desfazer muita coisa que foi feita e errada ao longo desses últimos 20 anos. Hoje de manhã, nós estivemos no Corpo de Fuseiros Navais do Rio de Janeiro. Estava comemorando o seu 200º, 11º aniversário. Usei da palavra, para avaliar, vai dar polêmica em dado momento, quando eu falei que, no Brasil, nós devemos as Forças Armadas, a nossa democracia e a nossa liberdade. E assim é em todo lugar do mundo. E essa fala já começou a levar para o lado as mais variadas interpretações possíveis. Que as Forças Armadas, no Brasil, sempre estiveram ao lado da democracia e da liberdade. Isso aí não tem nada de polêmico. Ao contrário, as suas palavras foram ditas de improviso para uma tropa qualificada. Se quiserem um exemplo, vejam o exemplo da Venezuela. Por que o Maduro está sendo mantido no poder? Porque as Forças Armadas estão segurando o presidente já praticamente deposto da Venezuela. Por que Fidel Castro durou o tempo que durou no poder? Porque as Forças Armadas cubanas mantiveram a ditadura. De acordo com a determinação das Forças Armadas, isso acaba sendo um fator fundamental do regime político do país. E no caso do Brasil, é claro que as Forças Armadas são o pilar da democracia e da liberdade.